Música Palavra de vida eterna Evangelho de São João capítulo 1, versículos 19 a 28 Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar Quem és tu? João confessou e não negou Confessou, eu não sou o Messias Eles perguntaram, quem és então? És tu Elias? João respondeu, não sou Eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não Perguntaram então, quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram O que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto Aplanai o caminho do Senhor Conforme disse o profeta Isaías Ora, os que tinham sido enviados Pertenciam aos fariseus e perguntaram Por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão Onde João estava batizando Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs Afinal de contas, quem é você, João? Podemos também fazer a pergunta Profeta? Elias? Não Eu sou apenas a voz Que prepara a chegada daquele que deve vir Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias Durante esse período, logo agora no início do ano A igreja vai colocar diante dos nossos olhos A identidade de Jesus Para refletirmos a respeito dela Para amadurecermos a nossa consciência De quem é Jesus em nossa vida Para que todos nós Manifestemos a nossa adesão livre A adesão de fé A Jesus Cristo A sua palavra Ao seu amor E a sua igreja É necessário que cada um de nós Descubra a sua identidade No relacionamento com Jesus Não fica bem eu dizer Eu sou eu e o resto é resto Não Eu aprendo A minha identidade O meu ser Na medida em que eu conheço Jesus E quanto mais Eu me tornar discípulo dele Mais vai se esclarecer Também a minha própria vida E a minha missão É palavra De vida eterna temperatures COMPANendar Tio Ser Tio 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 Legenda Adriana Zanotto